Hoje é dia de atualização do piteco ogro, gente! Essa plantinha aqui que eu tenho muito carinho por ela e eu vou mostrar todos os detalhes. Esse arame aqui, ó, já de cara ele sai, porque a planta já deve estar na posição, né? A raiz já deve ter criado força pra segurar. Saiu! Pô, vamos fazer um trabalho mais dinâmico hoje, gente, porque pra eu começar a atualizar mais plantas pra vocês. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar melhor essa madeira morta, criar os buracos que o professor Pequim pediu, porque a minha fresa tava zoada. E vamos fazer uma poda e já vamos começar a aramar alguns galhos pra ficar na posição bem bonita. Depois da vinheta, segue no vídeo. Já de cara, gente, pra quem não sabe por que que chama piteco ogro? Ogrô. Deco ogro. É em homenagem ao meu padrinho de maçonaria, Marco Maldonado. Esse que vos apresenta. Marcão, tá devendo visita aqui, hein, mano? Gente, ele é um bonsaísta e acabou que eu fiz essa homenagem ali. Aqui, ó, é só pra conter o crescimento, tá? Porque, provavelmente, olha como esses galhos estão crescendo rápido, rapaz. Aqui é bruto, hein? É bruto que nem o Marco. Gente, pensa num maluco grande, velho. Grande e forte, que ele ele competia no powerlift. Pra quem não sabe, powerlift é aquele aquele esporte que é que eu tô vendo aqui, gente. Aquele esporte de levantar peso, aqueles negócios de gigantes mesmo. É esse mesmo que vocês estão imaginando. Aqui em cima, ó, eu achei que esse galho alongou demais. Esse também. E esse ápice, ó, tá formando legal, hein? Tá formando bacana o movimentinho dele. Só que esse galho aqui, ó, já vamos entrar com bola. Ele tá querendo ficar muito alto. Olha o corte que fica aqui, bonitinho. Tá dando pra ver aí? A gente já dá um acabamentinho. E sela com a pasta, hein? Tem teco, gente. Podrece bem. Esse cara aqui eu vou deixar crescer mais. As tropicais, gente, tem que ficar muito atento, tá? Ah, gente, ó, há quatro meses atrás, eu fiz o primeiro vídeo dela. Só que deu mais ou menos uns dois meses, eu tive que fazer uma intervenção, porque eu perdi o galho que tava nascendo aqui, ó. Esse galho era primordial. Eu não podia ter perdido esse galho, ó. Porque eu perdi praticamente as costas da planta inteira. Ai, ai. Mas já foi, né? Fazer o quê? Não adianta chorar. Agora vamos fazer o buraco que o Pequim pediu. Nossa, eu perdi praticamente, gente. Ah, tem um broto aqui, ó. Esse cara, se eu perder, as costas da planta morrem todinha, ó. Tá vendo pra ver esse cara aqui, ó? Ó. Esse eu tenho que tomar muito cuidado, tanto que eu nem vou podar ele, porque eu preciso que ele ganhe crescimento. Ô, gente, esse pernilongo hoje tá brabo, hein? Cê é doido. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL E novamente, olha a sujeira, estou gostando desse negócio de mexer com madeira morta, vou mostrar o resultado aqui no celular para vocês, para ficar melhor, fiz um buracão lá para o fundo, aqui eu fiz um buraco que sem querer se encontrou no outro lado aqui, vou tirar aqui, aquecimento desbastou um pouco o gin, e agora vem os acabamentos, aqui para ficar mais natural, a silhueta, deu uma outra desbastadinha, vamos ver o que o professor vai falar, vamos ver se era essa a ideia que ele tinha, mas comeu madeira, nossa! Eu acho que o certo é colocar alguma coisa por cima do substrato, porque não tem jeito, ele acaba impermeabilizando o solo, se você deixar aqui, já pegou umidade? Mas agora vamos deixar a bicha em paz, porque afinal de contas, só fazem 4 meses que ela foi trabalhada. Pelo amor de Deus, dá bem que eu estava de banho, que ontem fui tomar banho, e vou aproveitar para dar aquela bela adubada, como eu não quero entrar em uma muito grande, vamos colocar... Para a planta não ficar louca, né? Se põe os mocotes aqui, ou põe o kit de adubação profissional, nossa, a planta endóida, não tem jeito. Uma coisa é certa, está se fixando bem essa planta aqui, viu? Está se fixando bem, graças ao bom Deus, o grande arquiteto do universo. Gente, quando eu for colocar o Biogold, faz que nem eu fiz aqui, ó, coloca na borda dos vasos, para obrigar a planta a ir buscar nutriente com a raiz lá na ponta, tá? Se sobrar, pode colocar no meio, mas o ideal é que vá sempre... E aí, ó, dá uma mexidinha na terra, que assim os passarinhos não vêm encher as paciências, né? O Sabi adora vir ciscar aqui para comer os bichinhos, então vamos evitar. Afinal de contas, o adubo é caro e é para a planta, né? Não é para os passarinhos. Bora subir ela? Tomar um solzinho, bonitinho. E até o próximo vídeo, gente. Quem quiser assistir o vídeo anterior dessa planta, o link está aqui na descrição, o primeiro vídeo dela. E, mas vai ficar bonita essa planta, hein? Ó, não queria falar nada não. Marcão, Marcão, essa vai ficar bonita, hein? Aguarde. Não esquece o like, tamo junto e até o próximo vídeo.